Música Conor, pera aí, onde que tá o depósito? Comprar Não, ficou em algum depósito, daqui a pouco a gente pega Vou falar com o Conor aqui Precisamos de um carro resistente para dirigirmos mais longe Ah, agora paramos por aqui Vamos dar uma turbinada na minivan, mas ainda não temos equipamento Temos que construir salas para trabalhar Acho o lugar certo, vamos te mostrar Siga o Conor Gostei desse modo, Bruce Vixe, é aquele modo que a gente vai ficar bastante tempo jogando, né? É aqui que vamos colocar piso e erguer as paredes Uma sala, olha aí, galera Toda, qualquer tipo de parede Sim, janela, comporta Importante as paredes formarem uma caixa Um ambiente Puxa, puxa, puxa Puxa, puxa, puxa Puxa, pega, tamanho dessa hora Coro lutou bravamente, velho Vamos sair, vamos sair Não consigo sair da base Ih, mas o que acontece? Cara Legal Paredes Portas Ganelas Ganelas Vou colocar o piso no chão Pode construir qualquer local aqui, mano Peraí, daqui a pouco a gente vê isso Aí escuta qualquer tipo de parede Sim Colocar aqui, tá? Dois Três Ué, acabou o material, doido? Fiz o simples A gente vai ter que lá buscar Deixa eu ver se não tem coisa ali no baú Fizento, não fiz nada Sumiu Tinha explicado Um monte de gente Nossa Vai ter um monte Você viu aqui na live, cara? Um monte de gente, cara Nossa Game news, né? Melhor é minivan Tá As ferramentas Caraca, mano Ainda bem que Caramba, mano Eu adivinhei, tá, cara? É Parafuso É Borrachinha e sucata, né? Caraca Da hora, hein? Espólios Receber espólios Valeu Sim, cara Opa, peraí Espólios Uma vez por dia Nossa patrulha traz espólios Dos territórios patrulhados Quanto mais avançarmos na região E a livrarmos dos zumbis Mais espólios Vamos trazer diariamente Espólios atualizam Em 23 horas Tá, galera? Não tem como mexer nisso, ó Então vou montar o esquadrão Deixar aqui no modo automático Cara, tá falando que a recomendada é 605 Tá, galera? Eu acho que a gente vai perder essa daqui, ó Eu acho que a gente vai perder Mas vamos lá Tamo junto, casquinha Vai no suporte Fica colocando Ela E tirando Não de place Perdeu uma miniganda É graça Não, tem que mandar Roberto O que é essa roda Diferente? Eita aqui Jogando, duca Tô me medando Tô, dois Você esquece Os bugs loucos Tá, vamos lá Aqui eu acho que não vai dar não Tá, galera? Tá Tá Caramba, se a gente passar nessa daqui É... 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 Tanto, tá? Vai vir muito zumbi agora Olha isso Vai que a gente consegue, mano Vai que vai Morreu Coloca a torreta Aguenta aí, mano Aguenta aí, mano Que a gente consegue Caraca, velho Meu celular quase caiu, mano Não é que eu consegui o mesmo Yeah Girvana, mano Tô tocando Vocês querem... Olha, eu nem perguntei A casquinha que tá Alucinada aí no fear Né, galera? Não quer assistir fear, galera? Então tá bom, né? Vou colar pasta Para conseguir pegar Minha miniganda de volta Ô, Roberto Guimarães Salve, Roberto Vamos falar com o Connor Caramba Ah, casca é gostoso da temporada Beba, mano Para recusar um fear Ô, Roberto Guimarães Salve, Roberto Bora deixar o like Para fortalecer o canal, né, galera? Construa outra sala Vamos lá Deixa eu pegar essas coisas Agora Até agora não parou as missões, tá? A gente tá... Até agora é só de conteúdo, né? A gente nem fez as missões Da temporada ainda, né? É... Temos muitas Tábuas e Dora Construa outra sala Construa uma oficina de madeira Vamos ver o que que faz isso daqui Tá, galera? Fiz os cinturis Tá? Aqui você pode guardar tudo O que precisa Para desenvolver seu assentamento Coloque paletes Paletes Estantes Para armazenar mais coisas Construa tudo na lista Progresso Para aumentar o nível da sala Desbloquear novas construções Tá? É... Recompensas Todos os níveis Olha as recompensas que a gente ganha Muralha Fiz o carrinho Tá Tem que colocar essas coisas aqui, né? Galera Beleza, então Construa outra sala Deixa eu ver o que que a gente tem que fazer Beleza Armazém Tá? Vamos colocar isso daqui Tá precisando desses materiais aqui, tá? Galera A gente não tem esses materiais aqui agora Tá? Barril Beleza É, não tem Deixa eu clicar aqui Pra ver se Ela tem que pegar esses Pra Temos muitos Ah, mas é só O Conor quer construir uma sala Só pra trabalhar com elas Isso que vai Ser mais conveniente, né? Construa outra sala Vamos construir outra sala, né? Galera Outra sala Outro não, né? Vamos ver Vou colocar aqui, ó Não sei se eu vou ter o material Vou colocar do lado dessa, né? Aqui do lado dessa daqui, ó Esse aqui Esse aqui, mano Deixa eu te clicar Não, não Destrói não Olha pra evoluir, galera Que vai precisar As coisas lá da cratera Beleza Vamos colocar aqui Mais um Mais um Perfeito, tá? Ver se é isso aqui Se não for, qual o fato? Certo? Coloquei a parede Vai ter material suficiente, hein? Se eu Dá pra mover isso aqui? Deixa eu analisar isso aqui Se dá pra mover, tá? Não, não dá pra mover, tá? Seria interessante se desse pra mover, velho Tem bastante coisa Vou colocar aqui, ó E, opa A janela é o mesmo material? A janela é o mesmo material, galera? A janela é o mesmo material Coloca aqui, ó A janelinha aqui também Agora vamos colocar uma porta, né? Ixi, ficou faltando Acho que eu tenho as mensagens Aí, perfeito Temos mais uma sala E era isso mesmo, tá, galera? Tinha que fazer mais uma mesmo Eu achei meio estranho De fazer mais uma sala O cara não falou pra gente Fazer uma, né? Tem que fazer duas salas pequenininhas? É, sei lá Tá bom, né? Coloque uma controladora na sala Oficina de madeira Né, galera? Ah, é que ele quer fazer uma pra cada É Ah, não é bagunçado não, né, galera? Oficina de madeira, ó Controladora É de graças Grátis o caramba Olha o material ali, ó Essa aqui que pediu pra colocar? Controladora oficina de madeira Vai lá Coloquei E agora? Construam oficina de madeira Construam uma serraria Tá, serraria Beleza Fazer uma serraria agora É a mesma ali, não é, Catra? Não, é diferente É diferente Caraca, só os itens novos, hein, Catra? Aqui, ó Serraria Caraca, velho Que legal Nossa, não vai caber não, cara Tá, deixa eu fazer o seguinte Colocar essa daqui Pra cá, ó E essa serra Tá, coloca aí Deixa aí E essa serraria, Catra? Vou colocar ela aqui, ó Certo? Olha os materiais que precisava Ainda bem que eu tinha Caraca, mano Olha essa pancada Faça uma viga de pinho Caraca, que legal, Catra Não, na moral, mano Olha isso, velho 15 minutos ainda pra transformar, mano Caraca Mano, eu tô Vou te falar, ó Tá legal isso aqui, ó Porta toras, ó Fiz o simples Caraca, mano Olha que legal, caramba Olha isso, ó Faz um ou dois, três semanas Que eu não jogo na FD A gente assiste Fear de boa É... Depois do Fear Vou focar na FD Tá dando até... Ah, não vou parar de jogar a cara Vai ser três salas, Dark Vixe, vai... Ó, o Marcelo já deu spoiler Deu uma volta com a minigun Enquanto a peça é feita para... É... Parta e expedição Passa Ah, a gente tem que dar uma volta, né Caramba, tá Beleza Deixa eu ver se tem uma coisinha pra pegar aqui Aí ele falou Vai dar um rolê, mano É, o negócio aí tá Vai demorar Dar um rolê Demais isso aqui, tá, que legal Gostando Despedição O jogo não fechou nenhuma vez, tá, que legal O jogo não fechou nenhuma vez Não travou É... É quente Pô, não vou falar mais nada, não Deixa quietinho Tá, vamos ver se a gente vai conseguir passar nessa daqui Né, que tra E é, porque são os peixes da base Estão com o símbolo diferente Mais alguém Você, mano Tem que falar seu nome certo, mano Os itens novos pelo visto serão fabricados Isso, exatamente, né, que tra Foi bem legal Ah, ataque super... Ah, sorrita já tá Tá, tá, tá ali Vai que tra Pronto, espera Aí, corte Aplica a torreta de novo Ah, a torreta Vai, vai, coloca a torreta Vai lá, vai lá Corte nele, mano Ele vai morrer, mano Se o John Connor morrer já era Caramba, vai... Caramba, vai... Ixi, carambola Apertei o negócio aqui Se crer, o Connor vai morrer, mano Morre não, o John Connor Pera aí, mano Pera aí, vai... Aí, caramba Ele tava quase conseguindo, saca, cara Todos aqueles não vão ser suficientes, saca, cara Vai lá, mano Você consegue, cara Morreu Não, não, não Fica vivo, mano Fica vivo, cara Aí, conseguimos Se tivesse mais uma horda Mano, se tivesse mais uma horda ali Era... Já era, tá, galera Você pode receber os itens na janela Sucesso Por quanto será que vai ser? Ah, eu tenho as plaquetas que a gente ganhou aqui, galera Vamos abrir, ó Beleza Vamos ver que a gente consegue aqui, ó Boa Perfeito, tá, galera Vamos ver se tem mais uma ali, ó Tá, não dá mais, tá A gente tem que pegar aquelas plaquetas, vocês viram? Tô com 25, ó Eu não sei quantas plaquetas são no total Vamos ver quantas são É, por que não dá pra... Ah, dá sim, galera Eu tô com 25 ali, doido É 5 cada Eu vou deixar algumas Contrato com o Zequinha Raro Eita, nós vamos ver o que é isso aqui, velho Cadê? Ah, não gostei, tá, galera Cadê o... Vamos lá ver no depósito Vamos fazer as missões aí Quanto é aquelas... Não foi, não Contrato com o Zequinha A gente tem que ver onde que é essas coisas Tá, galera Deixa eu ver aqui, ó Aqui é pra abrir a caixa, né Vai melhorar a minivan também Aqui, ó Bride nível Deixa eu ver o Conor, galera Eu acho que ele é um... Eu acho que ele vai estar sendo a melhor opção O Zequinha Deixa eu ver que a gente pegou com ele Mais Armadura Tributo Rodo mais fácil Pelo cenário raro, né Deixa eu pegar aqui, galera O Conor Vamos vir ele de nível A gente ganhou... Aquela plaquetinha que a gente ganhou, né, galera Acabou de ganhar Dá pra usar em quem? Vire de nível Tá vendo, a gente ganhou... Acabou de ganhar umas plaquetinhas, galera Só que ela não tá aparecendo aqui, ó Mas não tem problema não Deixa eu evoluir 2, 3 Vamos lá O Conor, né Melhoria Então a vida Armadura E a sorte, tá? Eu quero que eu aumente o dano dele, né, galera Perfeito Conseguimos aqui Agora vamos sair, então Vamos fazer as missões aqui Da própria temporada, né, velho A gente focou pra caramba Que ele matou um zumbi, velho O que fazer com isso daqui, tá? Agora já tem Então concluída, tá, galera Vamos lá Nova missão Fale com o Zequinha Salve, Zequinha Mano Cadê? Pegar aqui a missão do ato Então, número 3 Se você compensa Cadê o Zequinha? Olha ali o Zequinha Cadê? Captei o sinal do Murphy Caraca, mano Tô falando Agora é Robocop, mano Vamos atrás dele Por sinal Vai até pedreira de calcário Agora é o Robocop, tá, galera Agora tá atrás do Murphy Robocop Robocop A moto veio junto, galera Eu tava com a moto, né Eu vim direto Música 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 Música